Música Fala galera, beleza? Aqui o Dedetec, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui em Call of Duty 2, mano Eu acho que é... mano, esse jogo é muito bom, cara Eu baixei ele e tive que... mano, eu tive que baixar Eu vi uns vídeos no Youtube e esse jogo é sensacional, velho Mas vamos lá, né galera, vamos... eu tô sem arma, cara, deixa eu ver... tem uma passagem aqui Olha que da hora, mano Os gráficos... não tá muito bom porque eu baixei, tá bom? Eu baixei os gráficos do jogo pra não travar Mas dá pra perceber, cara, que o jogo é muito bom Olha isso, velho, essa mira, o cara aqui, o frio, mano Carinha desse daqui, velho, esse aqui é o general, né mano? Tá, aqui... vamos tirar aqui no juzinho Beleza, vamos lá E agora tem que fazer o que, meu irmão? Pode falar aí, meu irmão, vamos lá, meu irmão Vamos lá, meu irmão Um e dois Tá, aqui muda as armas Beleza E agora? Tem que atirar, né? Atira também Não era pra atirar agora? Ah, agora sim Objetivo completo Nossa, tô ruim, velho Caramba Beleza Tirei todos os copinhos Garrafa, na verdade, né mano? Beleza Se vocês gostarem, deixa o seu like, galera Porque ajuda demais aqui o canal a crescer, né cara? Se inscreve, mano Porque... Pra gente chegar logo aos 300 inscritos Falta muito pouco, né mano? Isso... Isso vai me deixar muito feliz, cara Vai me deixar muito feliz mesmo Beleza, vamos lá Vamos atirar em tudo aqui Derruba Tem tempo agora Tem tempo Eita, acabou a bala Vai, vai Acabou a bala, mano De pistola é mó ruim, velho Peraí, deixa eu atirar em tudo O tempo acabou ali, velho Ó, tem um manequim Tem que fazer aqui Shift Nossa, derrubei o manequim aqui, velho Olha a granada Ah, isso aqui é fácil Peraí Acertei 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 Beleza, boa O general Opa, tem um cara aqui Tem um cara aqui Nossa, ele tá falando com o general, velho O general sai correndo Será que ele vai vir pra cá? Tá vindo pra cá, filho Tá vindo pra cá Então bora, bora, bora Caramba, cara Tá dando cor no esse cara aqui, velho Deve ser da equipe inimiga, velho Se vocês quiserem mais Call of Duty 2 aqui no canal Não se esquece do like Eu vou tentar baixar o 3 Uma escada aqui Vou tentar mudar pra pular Esse cara aqui tava levando couro, filho Tava levando uns tapão aqui, né? Um soltão no cara Eita Susto, mano O cara do nada apareceu aqui O cara tá avisando que tá tendo guerra, filho O general mandou a gente ir Tá mandando a gente ir Vamos embora Bora lá, rapaziada Vamos embora Vamos logo Aê Agora começou, galera Agora vai começar aqui O joguinho Mano, esse jogo é sensacional, velho Eu recomendo vocês jogarem Vai, passa, 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 passa Eita Eu vou achar, vai Eita, mano Não era problema eu usar isso daqui, não Ué, velho Como é que eu usei isso daqui, mano? Apertei aqui dois botões, eu acho Sei lá Tá, vai Pegar aqui Trocar essa pistola Porque ela é muito ruim, velho E agora Nossa Caramba Ó o cara levantando a escada, velho Muito top, velho Tá, bora subir Ou Qual é? Cara aqui me empurrando Nossa Tem um cara ali, velho Tem um tanque ali Atirando em tudo Ai, mano Até Tem que apertar quatro E agora? Eita, explodiu o negócio Ah, é bomba de fumaça, galera Dá pra gente passar agora Um amigo aqui, ó Passa, passa, passa Beleza, passamos, passamos Passamos Não levei tiro Boa Opa Peraí Ó Ó os caras aqui, mano Que viagem Beleza, vamos recarregar aqui É agora, filho Agora é guerra Toma na cara Tá vivo ainda, meu filho Tá vivo ainda, meu filho Tem um cara ali em cima Vai, vai Eita, mano Esse negócio explodiu tudo aqui, mano Mano, muito louco esse jogo, velho Eita, caramba Explodiu tudo também Tá, vamos lá Eu casa ele de cachorro aqui Caramba Tem até que casa de cachorro No jogo de tiro Vou pegar uma granada ali, velho Tá querendo esconder Eu fiquei, meu filho Eita Mano, o cara Levou um monte de bala ali Eita, caramba Vai, bala em tudo também Toma, bala Mano, preciso esconder aqui Caramba O negócio explodiu aqui, né, cara Ele voou em cima de mim, mano Que viagem é essa? Tá Levanta Matei E como passa com o que tem O jogo é bem complexo Toma Morre Beleza Vamos lá, galera Fuz 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 Vamos jogar a granada ali, velho Caramba, velho Olha isso, mano Velho, isso é muito louco, cara Morre Beleza Vamos passar pra cá Tá vivo ainda? Morre Granada Tem um cara aqui, eu acho, velho Tá explodindo tudo, mano Que lixo Que lixo Vai, granada Vou dar pra sarma aqui, velho Morre Tenho certeza que ele ainda tá vivo Vai, vai, morre, morre, morre Morre Tem um negócio amarelo aqui Opa É explosivo, mano Bora embora daqui Bora embora, bora embora, bora, bora Explosivo Boa, galera Eu acho que ele terminou, velho Todo mundo se reuniu aqui, velho Ganhamos, galera Vencendo essa Essa partida aqui Essa partida Nossa missão Se vocês quiserem a parte 2 Não se esquece do like, tá bom? Se pegar 20 likes esse vídeo aqui Vou trazer a parte 2 E coloque nos comentários Pelo menos uma pessoa aí Comenta Que vai querer mais, tá bom? Call of Duty Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Não se esquece do seu like Se inscreva Comente, tá? Divulgue com seus amigos aí E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Tchau e fui!